Olá, eu sou a Luísa, autora do projeto de jogo de tabuleiro para autistas. O meu projeto se baseia na construção de um jogo que auxilia os autistas no aprendizado da matemática, mais especificamente em geometria. A gente usará a geometria plana e a geometria espacial. A geometria plana é aquela no bidimensional, no papel, e a geometria espacial é aquela tridimensional, como o cubo, o cilindro, entre outros. Mas por que a gente vai usar um jogo e não simplesmente ensinar? Esse método é um método diferente, pois é um método lúdico, que vai ajudar o autista por meio de jogos, brincadeiras, atividades, relações entre pessoas. Mas por que a gente usa atividade lúdica e não simplesmente... quando ele coloria alguma coisa? A atividade lúdica é aquela que diverte ao mesmo tempo que ensina, e é isso que o jogo proporcionará. Diversão e aprendizado. Assim, o aluno vai se soltar mais, ele vai se sentir mais parte daquele espaço. A comunicação dele vai aumentar muito, vai ficar muito melhor, vai aumentar. E, com certeza, ele vai querer sempre aprender mais, não só sobre geometria, e não apenas sobre matemática, mas também como outras matérias. E esse jogo também pode ser adaptado. Por exemplo, se o professor vê uma boa ideia nesse jogo, ele pode usar a base e colocar para histórias, geografias, ciências e outras matérias no geral. Vale ressaltar que os autistas, eles não são aqueles alunos que aprendem da madeira comum. Mesmo que o comum não seja... não exista, né? Porque cada um tem um jeito de aprender. Os autistas, eles precisam de algo que prenda a atenção deles, algo que seja... no mundo deles. Algo em que eles entendam, compreendam e se sintam bem. Assim como todas as pessoas. O jogo será destinado a crianças de 10 a 14 anos. Por que 10 e 14 anos? É a média de alunos autistas que estão no 6º e 7º ano. Mas por que 14 e ficam no 7º ano e 12 anos? Porque nos colégios especiais, para escolas especiais, o ano é contado diferente. Enquanto para a gente, que está em escola regular, o ano letivo equivale a 1. O jogo será destinado a crianças autistas de nível 1, necessita de apoio, e nível 2, necessita de apoio substancial. Pois elas possuem dificuldades, mas não são tão grandes. Essas crianças são mais fáceis de serem trabalhadas a matéria e os cuidados com elas não são tão grandes assim. O jogo terá casas, cartas de perguntas, cartas de recompensas, que serão as peças do quebra-cabeça que deverá ser montado durante o jogo, peões e dados. Como vai funcionar o jogo? Você jogará o dado e o número que dá nos dados vai ser quantas casinhas você deverá andar. Assim que você parar em uma casa, você deverá retirar uma pergunta, que vai variar em quatro níveis. Fácil, médio, difícil e avançado. Os níveis fácil e difícil são sobre geometria plana. Já os níveis médio e avançado são sobre geometria espacial. Assim que você parar em uma casa e responder a pergunta, se acertar, você ganha uma peça de um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça será montado no centro do tabuleiro, sendo mais fácil tanto para montar, que não vai necessitar de tanto espaço, quanto para carregar, pois nessas peças terão velcro. E no tabuleiro, daí para você encaixar no tabuleiro. Se a criança errar a pergunta, ela não vai ganhar e não vai perder nada, só vai jogar o dado novamente. Apenas uma criança poderá jogar, pois eles são muito competitivos. O que proporcionaria, assim, não o jogar e o aprender em si, e sim o eu quero ser melhor que você, eu tenho mais peças que você, eu quero ganhar. Por isso, será destinado apenas uma criança. Os autistas, eles gostam de desafio. Então, quanto mais difícil for, mais enigmático for, mais eles vão ter atenção. Por isso do jogo. Outra coisa, o jogo, ele está quase finalizado. As perguntas já estão prontas e o tabuleiro está em fase de confecção. O que eu espero com esse jogo é que as crianças aprendam e se divirtam. Que elas criem novas relações, novas amizades, que sua capacidade comunicativa aumente, assim como motora, psíquica, entre outros. O custo médio para fabricar o tabuleiro é de R$ 120. Não está tão fora, pelo fato das peças serem totalmente recicladas. Outro ponto importante é que será feito um pré-teste e um pós-teste. O pré-teste será feito antes de jogar, para saber o que o aluno já sabe. E o pós-teste será feito para avaliar tanto o aluno quanto o jogo, para ver se ele aprendeu realmente ou não. E é isso, muito obrigada!